Ser pai de bailarina é amar incondicionalmente. O meu pai sempre foi uma base, um porto seguro. Eu saberia que qualquer coisa que eu precisasse, ele estaria ali. Eu adoro meu pai, ele é super brincalhão, eu adoro brincar com ele. Eu também gosto, porque ele também me leva para os lugares, também me busca. É bem legal. Na verdade, eu já sou pai de bailarina. O segredo é tu estar junto e sem tudo. Uma certeza de que ele estaria ali sempre nos apoiando, nunca limitando a nada. Ele tem que estar ali dando um apoio psicológico, perante algo que ele até desconhece muito. É enfrentar o desconhecido. É no final da apresentação, a filha chega assim, pai, como é que foram as minhas piruetas? Aí o pai diz assim, podia ter sido melhor. Então, ah pai, que bom que tu está me dizendo isso. Isso é dar atenção ao que elas fazem, mesmo quilômetros e quilômetros de distância.